Hey Brothers! Eu sou Sidney Cantalice e eu sou Márcio Lianza. Gente, a gente tá aqui pra trazer as últimas notícias do Big Brother e tudo sobre o quarto dia do BBB21. Já se interessou pelo vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da Jota Castanho e depois compartilha com todo mundo. O que será que nós vamos trazer aqui pra vocês falando sobre esse quarto dia aí do BBB21? Afinal, você que tá acompanhando o nosso canal sabe que a gente tá comentando tudo sobre... Antes da gente começar falando de fato sobre o quarto dia do BBB, queria falar pra vocês que o Boninho em uma entrevista aí falou sobre o Big Fone. E ele falou que é falso. Vão ter dois fones aí dentro da casa e eles vão tocar no sábado e um deles é falso. Vai ser apenas pra confundir aí os participantes. Gente, vai ser babado, hein? Porque um já causa um alvoroço, uma correria. Imagine dois. E o pior é que você não sabe nem pra qual você vai correr. É tão rápido que você não tem nem de como pensar. E começou o dia com treta. Assim que eles acordam, eles têm que medir a temperatura e fazer o raio-x. O raio-x nada mais é do que eles entram no confessionário e aí eles têm que falar um pouco ali sobre essa experiência deles no BBB. Acontece que eles têm um tempo e quem não faz o raio-x perde 500 estalecas. Só que Dona Julieta entrou e ficou lá. Ficou lá por tempos. Inclusive os brothers pensavam que a produção tinha fechado a porta. A Viih Tube disse que ia falar com a produção. Eles voltaram lá, bateram na porta e viram que tinha uma pessoa lá dentro. A Julieta estava lá dentro e se perdeu no tempo e estava fazendo um tipo, uma biografia não autorizada de todos os participantes. Imagina, gente. São 20 com ela, 19 participantes. Ela falar de cada um é um absurdo, né? É. Só que alguns internautas perguntaram, será que ela esqueceu do tempo ou será que foi de propósito, né? Eu sei que a Julieta lá ficou se justificando. No final teve uma treta entre Julieta e Lumena, tá? Lumena soltou os cachorros pra cima de Julieta e disse que ela impediu ali outras pessoas de se expressarem, que tinha questão do tempo. E que ela acabou dando os mesmos emojis pra todo mundo no queridômetro. Tudo isso por conta de Julieta. Julieta ficou se justificando, chorou, falou que ali dentro é muito difícil. Ah, foi uma treta danada. A Julieta falou, pensou que a Lumena ia dar uma voadora nela, não foi na hora lá da discussão. Só sei que foi babado, gente. É. Sei que depois disso aí, os brothers ficaram do lado de Lumena. Afinal, Julieta tem que prestar atenção no jogo porque existem regras e você pode ser punido. Julieta foi chorar no quarto e chamou quem? Quem apareceu pra consolar ela? A Crebiano. Acontece que no dia seguinte, na festa, Julieta fez uma pergunta à Crebiano se ela era mal educada, se ela falava alto. E ele falou que ela falava alto, sim, mas que era o jeito dela e tal. E ele saiu. No momento que ele saiu, ela foi pra Arthur e falou que a Crebiano, ah, é um rapaz educado, né? E ele falou que eu era uma pessoa mal educada. Gente, que racha venenosa. Olha o veneno. Chega e escorre na boca do Julieta. A Julieta tem que tomar cuidado porque quando ela for pro paredão, do jeito que vai, estão fazendo até mutirão já na internet pra tirar a Julieta. E se ela não tiver cuidado, vai ser maior do que o Prio com o Manu Gavassi. É, torcendo pra que ela tome jeito e se ajeite pra que ela não saia. Afinal, ela é paraibana e a gente também quer que ela fique, né? Com certeza. Sendo que uns estão torcendo que ela saia, outros estão torcendo que ela fique, que é pra render mais tretas, mais confusões, mais desavenças, que é o que o pessoal gosta de ver, né? Com certeza. A briga que a gente contou pra vocês entre Kerline e Lucas Penteado, que foi na festa, rendeu. E já começou o dia rendendo novamente, tá? Assim que Kerline acordou, o primeiro bom dia que ela deu pro povo já foi falando de Lucas. E aí ela tentou formar a opinião das pessoas contra o Lucas, tá? E não deu muito certo, né? Porque a Karol Conká, quando chegou, já jogou a verdade pra ela. Falou que ela era manipuladora e dissimulada. E só sei que foi uma treta babada. Ela chorou e tudo, não foi? Gente, eu achei engraçado que ela chorou, garçom, de repente ela tava falando bem normal. E outra também que soltou os cachorros pra cima dela foi a Pocah. Pocah não gostou nada porque ela disse pra Pocah que não tinha dito a ele que ficaria com ele. Mesmo sendo uma brincadeira. Ela disse que não falou. E Pocah descobriu que ela falou sim. E Pocah ficou chateada porque Pocah saiu de perto dela, se levantou e foi defender ela com o Lucas penteado. E quando ela soube que ela fez essa brincadeira com o Lucas, ela ficou super chateada. E falou que ela não deveria ter feito. E Pocah se arrependeu aí de defender a Kerline. Só sei, meu bem, que foi babado e confusão, viu? A Kerline queria se passar por Santa, né? Terminou aí sendo descoberta e desmascarada. Acontece aí que a Carol, o Nego Di e a Pocah ficaram do lado do Lucas. Eles ficaram sem acreditar na história da Kerline pela brincadeira que ela fez de mau gosto. Porque durante a noite ela falou pra o Lucas que sim, ela ficaria com ele. Só que ela falou em tom de brincadeira. Mas o rapaz acreditou, né? E depois ele falou que isso foi racismo. Que ele nunca ficou com uma pessoa branca daquela. E que ela fez racismo com ele. Sei que não pegou bem pra ela. E à tarde ela foi procurar ele. Ele disse que não olharia mais nem na cara dela. E durante a conversa vai, conversa vem. Só sei que o Lucas soltou aí, meu bem. Ele disse, eu vou falar. Pode falar. Elas, pode falar. Ele disse que ela era dissimulada. E disse mais, que se ele ganhar a prova do líder, ela já tá no paredão. Então, meu bem, a Kerline tem que torcer pra que ele não ganhe essa prova, né? É, mas eu acho que de todo jeito a Kerline vai acabar no paredão. Porque a casa toda não tá indo com a cara da Kerline. O que tá rolando na internet também é que a Viih Tube tá com medo pela questão de ser aí... Cancelada, que ela já foi cancelada duas vezes. Ela tá com medo de se expor. Então ela tá ficando excluída. Ela tá se excluindo, ela tá se sentindo excluída. As pessoas acham que ela tá se sentindo excluída. Mas, na verdade, ela não tá tomando iniciativa. Ela não tá se aproximando das pessoas. E ela tá ficando apagadinha no jogo. Mal a gente ver a Viih Tube conversando com a pessoa. É muito difícil. E olha que a gente tá de olho 24 horas. Câmera aqui, câmera ali. Ela nunca tá enturmada. Parece que ela tá escondida dentro do banheiro. E no Big Brother, pra você aparecer, você tem que ter personalidade. Abrir a boca. Carla Dias falou aí que acha que vai entrar uma nova participante. E ela falou que acha que é a Kéfera. E não foi a primeira pessoa que falou isso, não. O Fiuk também já falou isso. Por que será que eles estão especulando aí que vai entrar mais alguma pessoa? Eu acho que não vai entrar mais ninguém, não. Mas, BBB, tudo pode acontecer, né? É, outras pessoas falam que o Fiuk perdeu, né? Perdeu, entre aspas, porque ele pode ter se livrado da Juliette, né? E outras pessoas já estão falando aí que Fiuk talvez esteja começando a engatar um namoro com a Carla Dias. Porque eles estão muito próximos, né? Tem imagina na festa, na cozinha. Na cozinha. Ela, enquanto ele tá preparando a comida, ela tá fazendo a self, a self tá fazendo stories. Eles estão se aproximando. E aí a internet já começou com essa coisa de falar que vão formar um casal aí. Fiuk e Carla Dias. Será que vai sair o primeiro casal do BBB21? Inshalá. Vamos assistir, né, gente? Aí pra gente ver as cenas dos próximos capítulos. Será que Radija vai conseguir um namorado? Inshalá. O Rodolfo tava conversando com a Camila de Luca e a Lumena chegou e ouviu a conversa. Acontece que o Rodolfo tava falando da treta do dia anterior, falando que não gostou de como a Lumena julgou a questão, né? Porque ficou todo mundo com outra casa, ficou aquele bafafado dentro da casa. E ele disse que pra desconstruir uma pessoa, a gente tem que chegar com jeito, com educação. Porque pra desconstruir uma mentalidade que já vem há anos e a pessoa tem que ter paciência. Acontece que a Lumena não gostou nada disso e falou que as pessoas confundem paciência com outra coisa. E imediatamente, Lumena, né, saiu pra procurar as outras pessoas imunizadas da casa pra tentar convencer a votar no Rodolfo. Falou que mudou o voto dela e que agora ela queria votar no Rodolfo. Eu acho, na minha opinião, que a Lumena, ela tá meia... Perdida, né? Meia perdida. No início, no primeiro dia, ela começou com uma vibe, essa aí vai arrasar, né, empoderada. Mas ela tá meio que se perdendo. E depois do que aconteceu com o Caio, ela deu uma... Se perdeu, né? Tá meio perdida. Depois disso tudo, a tarde na academia, quem tava era Projota e o Arthur. E eles conversaram muito. E o Arthur falou que na campanha da Avon, lá em cima, né, a Lumena trocou umas ideias com ele. Perguntou se ele tava gostando de alguma menina. Ele perguntou a ela que tipo de pessoa ela gosta. Ela disse que gostava de mulher. E ele falou que tava gostando da Thaís. Certo? E durante a festa, o que é que acontece? Lumena chega perto dele, fica ali perto dele e chama Thaís pra perto. E ele disse que ficou super encabulado. E ele ofereceu um drink pra Thaís e tal. E ele falou que sim, já deu flechada em Thaís. Mas não sabia se ia dar novamente. Porque ele disse que não vai chegar junto de ninguém, não. Quem quiser que chegue junto dele. É, se for partir dele pra falar, pra namorar, pra dar em cima, isso não vai acontecer. Tem que... A pessoa do outro lado tem que tomar iniciativa. Porque ele não vai tomar. Ele vai deixar rolar. É, e ele falou pra Projota também que ele se sentiu excluído. Porque teve uma pessoa que passou, né? Tinha outras pessoas ali. E falou com todo mundo, não falou com ele. Ele disse, eu também sou gente. Eu não sou famoso, mas eu também sou gente. E ele se sentiu excluído por conta disso. Acontece que Projota falou pra ele que queria ficar de boa, né? Mas já percebeu que lá dentro não dá. Porque todo dia tem que se posicionar. Tem que fazer alguma coisa. Só que Projota esqueceu que ele tá dentro de um jogo. E pra ficar de boa, teria que ficar em casa, né? Jogando videogame com a mulher, como ele faz. Porque ali dentro não vai dar pra ficar de boa, não. Entendeu, meu bem? Porque em quatro dias rolou isso tudo. Imagina daqui pra frente o que vai rolar. Na cozinha, né? Gilberto conversando com outros brothers. Gilberto especulou que acha que o líder vai ter que dividir a casa. Entre Xepa e VIP. Hum... O que será, gente? O que será que vai acontecer depois que apareceu o primeiro líder? Será que ele vai dividir? Será que eles vão ter que fazer uma prova? Como é que vai ficar, né? VIP e Xepa já vai começar as tretas. Mais tretas ainda! Quanto mais tretas, melhor pra gente comentar aqui pra vocês. Vocês gostam de saber das tretas? Em outro momento, no quarto, o Gilberto conversou com a Pocah sobre votos. E aí ele falou que desde o primeiro dia que ele já tem a opção. Que ele entrou, assim, olhou as pessoas e disse Ah, se fosse pra eu votar em alguém hoje, eu votaria nessa pessoa. Ela disse, já no primeiro dia. Já no primeiro dia. A gente já ficou chocada, né? Só em olhar lá, quando ele fez a visão geral assim, ele já decidiu em quem ele ia votar pra o paredão. E ele falou que do primeiro dia até o momento, nada tinha acontecido. Ele vai continuar votando na mesma pessoa. Então, a gente fica se perguntando, quem será que ele vai votar? É, Pocah falou também, né? Que infelizmente vai ter que votar, que é um jogo. E que as pessoas vão ter que entender. Aí o Gilberto falou, eu espero que eles entendam, né? Porque aí vai começar os problemas. É, né gente? É um jogo. A gente sabe que a partir do momento que entram lá, já tá valendo. Tem que votar em alguém. Você vai ser votado, você vai votar em alguém. Foram poucos brothers que chegaram até a final e não foram pro paredão. E Gilberto e Caio, né? Estão se destacando nas redes sociais, né? Não sei se por conta dos moídos. O Gilberto deve ser pela alegria, por tudo que ele tá fazendo lá dentro. O Caio depois do moído com a Lumena. Sei que o Caio, entre o pessoal da Pipoca, tá sendo o que mais tá conseguindo seguidores nas redes sociais, no Instagram. E o Gilberto é o segundo. Porque eles dois são os dois da Pipoca que mais estão ganhando seguidores. E a noite chegou o grande momento esperado por todo mundo, que era a prova do líder, né? Com certeza. Eles estavam aguardando ansiosos pra saberem se a prova seria de resistência ou outro tipo de prova. Então, o Tiago mandou eles formarem aí as duplas. As duplas que foram formadas foram... Então, essas foram as duplas formadas, né? Eles tiveram que colocar um colete... Cada um um colete branco e azul, né? Com a mesma numeração. Verde. Branco e verde e foram pro lado de fora. E lá, o Tiago explicou toda a dinâmica de como seria aquela prova. Então, a prova era o seguinte. Eles teriam que abrir uma caixa com três cadeados, tá? E levar até o outro lado, onde estaria a outra pessoa da sua dupla, que iria montar ali um quebra-cabeça. Eles tiveram que abrir três cadeados em uma caixa, pegar... Tinha que pegar todas aquelas pecinhas, passar por alguns obstáculos e levar pro seu parceiro que tava do outro lado que ia montar. Quem conseguiu montar primeiro foi a dupla Lucas Penteado e Nego Di. O Projota falou que ele conseguiu primeiro. Só que aí ele foi comemorar e esqueceu de bater no botão. Então, dançou. Pois é, né? Ele disse que virou meme, né? Ali já virou um meme. E a gente também não sabe se realmente ele foi o primeiro a terminar, né? A gente sabe que o Rodolfo, né? A dupla Rodolfo e Caio foram os terceiros a terminar. E a gente viu que a Camila de Luca nem conseguiu abrir os cadeados. Ficou lá um tempão. Ela demorou muito, muito, muito mesmo. Tem que ter habilidade, né, gente? E a primeira pessoa que conseguiu entregar as peças pra outra pessoa foi a Lumena, que entregou pra Vitube. Mas só que a Vitube demorou pra montar o quebra-cabeça. Não adiantou. Ela deixou de ser tão rápido e a outra não montar o quebra-cabeça rápido também. E ali mesmo, tá? Já foi decidida a questão da liderança, tá? Todo mundo ficou sentado mesmo. O Thiago chamou o Lucas e o Nego Di pra frente. E aí eles tiveram que decidir. Tinha lá uma caixinha, eles tinham que decidir. Um ia ficar com uns 10 mil reais e outro com a liderança. E aí o Nego Di olhou pra o Lucas e disse, não, você decide. E o Lucas disse, eu tô imune, então você é líder. Com certeza. E ele ficou com 10 mil reais aí que já foi depositado na conta dele. E o Nego Di ficou aí com a liderança. Ele já tava imune, né, gente? Então ia ser uma coisa meio sem lógica. E como o Gilberto tinha especulado, né, à tarde, que quem ganhasse a liderança teria que dividir a casa. De fato, foi assim. O Thiago na mesma hora já disse pro líder. Agora que você tem a liderança, você vai pegar aí as pulseiras, vai colocar um em você e vai indicar mais nove pessoas. E aí o Nego Di teve que, na hora, na lata, dividir a casa entre Xepa e VIP. E o VIP ficou assim. Nego Di, Lucas Penteado, Camila de Lucas, João Luiz, Poca, Lumena, Carol Conká, Projota, Vitube e Gilberto. Esses são os VIPs. E a Xepa ficou Fiuk, Caio, Juliette, Carla Dias, Kerline, Arcrebiano, Rodolfo, Sara, Arthur e Thais. E, gente, ali quando terminou a prova já começou as confusões, né? Foram falar sobre Xepa. Teve uma confusão, teve uma discussão na casa da Xepa por comida, né? O Fiuk propôs que comprasse só ovo, farinha, feijão e arroz. Outros não gostaram. Sei que a confusão foi tão grande que a Carla Dias não estava conseguindo conversar. Não deixaram ela falar, se levantou e foi embora. Porque um queria moela, o outro queria figo, o outro queria carne, o outro queria não sei o quê e não chegaram em consenso nenhum. Só sei que foi babado, viu, gente? Foi confusão. Até tarde. Por comida, hein? E ainda nem começou a questão de fazer as compras, que tem as estalegas, tem tudo aí. E Rodolfo e Caio ficaram ainda discutindo com o Fiuk até tarde. Gente, seguem. Também depois da votação começou as especulações de voto. E o que acontece é que estava Lumena, Carol e o Fiuk falando de Juliette. O pessoal já começou a pegar quem é a Juliette. Inclusive falaram que Juliette tinha feito de propósito a questão de ficar no confessionário muito tempo, que era para acabar o tempo dos outros. E eu acredito que sim. Como é que você sabe que você tem... Parece que são 90 minutos para todos eles fazerem o raio-x e também medir a temperatura. E ela passou 20 minutos, gente. É um absurdo. Só sei que Juliette tem que ficar de olho, porque o dela está na reta. E também foi inaugurado o quarto do líder, né? O Nego Di chamou a Lumena, o Lucas Penteado e a Pocah para entrar num quarto junto com ele. E o quarto, gente, tão esperado, né? Primeiramente quem entrou foi o Nego Di, porque ele é o líder, ele é praticamente o rei, né? Lá dentro agora. E o jeito quarto é encantador. Realmente, na frente parece um castelo. E dentro, parece que você está dentro do castelo mesmo. Porque tem tudo ali de um castelo medieval. Então esse foi o resumo aí do quarto dia do BBB. Você já sabe, né? Que é ficar por dentro de tudo que está acontecendo na casa, tudo que passa no programa e tudo que não passa no programa. porque a gente está de olho no BBB para contar tudo aqui para vocês. Se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo, porque a gente todo dia vai estar jogando vídeo aqui falando do BBB21. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!